O Superior Tribunal de Justiça negou a suspensão do processo que condenou a Fundação Casa de São Paulo, a antiga FEBEM, a indenizar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em 500 salários mínimos por danos morais. Vamos fazer um primeiro contato com o STJ para saber mais sobre esse caso e eu converso agora com a repórter Thaís Ceruti. Oi Thaís, boa tarde. Boa tarde Fred, boa tarde a todos. É isso mesmo Fred, o pedido foi feito pela Unidade de Internação de Ribeirão Preto. Isso porque os menores teriam sofrido maus tratos por policiais militares e funcionários da casa depois de rebeliões que ocorreram entre julho e agosto de 2003. Daí o motivo da ação civil pública movida pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo determinando a indenização. Insatisfeita com a decisão, a Fundação alegou que esse tipo de pedido teria que ser feito pelos pais e familiares dos adolescentes e não pelo Ministério Público. Avaliado o caso, o ministro Humberto Martins destacou que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o Ministério Público é sim parte legítima para mover esse tipo de ação para proteger interesses tanto individuais como coletivos em relação à infância e à adolescência. O ministro esclareceu ainda que os dados, o ministro esclareceu ainda que toda a decisão da Justiça Paulista foi tomada com dados dos laudos no processo. O magistrado lembrou também que de acordo com a súmula 7 do STJ, não é permitido nova análise de provas para alterar a condenação. Fred? Obrigado, Thaís. Falando do STJ.